Você está preparado para um apocalipse zumbi? Olá pessoal, se existe um personagem famoso nas histórias em quadrinhos, nos games, nos filmes, é o tal do zumbi. E o zumbi, a partir dessas ficções, é aquele sujeito que foi contaminado por um vírus, por uma bactéria, de alguma forma eles se transformam num ser morto-vivo, ou um vivo-morto que devora seres humanos, que come a carne humana. Eu mesmo adoro filmes de zumbis, aqueles caras mortos-vivos caminhando, o sangue descendo pela boca, acho extremamente divertido. Divertido e assustador, porque está no imaginário do ser humano esse medo de ser comido vivo. Há muito tempo que os homens não aceitam a ideia de serem devorados, pode ser por um animal, e principalmente ser devorado pelo ser humano, pelo seu semelhante. Essa ideia de mortos-vivos devorando os seres humanos, levando o mundo ao caos, sempre teve no campo somente da ficção. Será? Pelo menos é o que eu imaginava, até ler alguns artigos recentes sobre o que está sendo feito lá nos Estados Unidos. O Pentágono, o principal órgão militar americano, tem um projeto escondido, secreto, caso ocorra um apocalipse zumbi. Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição, o link dessa matéria. E vale ressaltar, não são apenas os militares americanos que estão preocupados com um possível apocalipse zumbi. Existem cientistas que estão discutindo essa ideia, inclusive tem documentários no Story Channel, na Discovery, falando sobre essa possibilidade de um apocalipse zumbi. E vejam o termo, apocalipse zumbi, o final dos tempos, o juízo final tomado por mortos-vivos, caminhando, dominando o mundo e devorando quem estiver vivo de fato. Eu vou te dizer uma coisa, tudo isso parece história de filme, de games. No entanto, quando a gente vê o que acontece na realidade nossa, marido matando mulher, decapitando o filho que mata mãe, gente que come gente, como aconteceu aqui em Recife, a gente fica pensando que a ficção não está muito distante da realidade. Ou será que é a realidade que está se aproximando da ficção? Será que nesse mundo que nós vivemos não tem muita gente que está viva, mas está morta? Será que no nosso dia a dia a gente não encontra de vez em quando, no trabalho, na escola, na faculdade, certos zumbis? Uma coisa é certa, essa história de zumbi sempre remete, sempre leva a gente para aquela história do fim do mundo. Então o fim do mundo tem mais uma possibilidade, além de cometas, explosões nucleares, tem também agora a possibilidade da dominação de mortos-vivos, um apocalipse zumbi. Mas enquanto ainda não aparece nenhum morto-vivo ou um vivo-morto para nos devorar, eu queria te fazer dois convites. O primeiro, se você ainda não se inscreveu, para você se inscrever no meu canal. O segundo convite é, caso você tenha gostado desse vídeo, dá aí uma curtida, dá um like, com certeza você vai estar dando uma grande ajuda a esse canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.